E você, já imaginou o que uma moedinha que você doa no supermercado é capaz de realizar? É capaz de realizar sonhos? Vocês vão conhecer agora a história da família da Maria Edilânia. O filho dela faz tratamento e é assistido pela casa do Uval Paiva, junto com o projeto Vida. E o troco solidário do supermercado nordestão, ela acabou de ganhar uma casa. Um representante, um presente de todo mundo que foi ao supermercado e fez uma doação. Um lar do jeitinho que a Edilânia sempre sonhou. Com conforto, aconchego e tranquilidade. Para ela, o esposo e seus dois filhos. Foi um sonho. Um sonho mesmo se tornando realidade. Porque a gente passou três anos morando na casa dos outros e não era nada fácil. Aí quando o Queira falou para mim que eu tinha sido contemplada... Ai, meu Deus, só Deus sabe a felicidade que eu fiquei. Porque só Deus sabe quantas e quantas vezes eu me ajoelhava dentro do meu quarto, pedindo um cantinho para a gente. E graças a Deus, hoje eu ainda acho que é um sonho. De verdade, é muito... Só Deus sabe a felicidade que eu tenho, a gratidão, a casa do Uval Paiva, o Nordestão. Porque Deus sabe o quanto que a gente sofreu. O quanto eu rezava para Deus todo dia, pedindo um canto para a gente. Nem que fosse um quartinho, mas que fosse da gente. E hoje a gente está vivendo um sonho de verdade. Há mais de um ano, a família vem enfrentando uma difícil batalha. O filho mais velho, Edson Santos, de apenas sete anos, recebeu o diagnóstico de rabdomiosarcoma. Um tumor maligno que atingiu parte do seu rosto. A família passou por momentos difíceis. Morando de aluguel em São José de Mipibu, muitas vezes a mãe teve que se desdobrar. Para deixar a filha mais nova e acompanhar o tratamento do Edson. Não tinha nem noção, nem imaginarei que fosse uma doença dessa. E foi mais difícil para a gente, por causa que eu tinha bebezinha, que só fazia mamar. E foi muito difícil deixar ela. Difícil para a família. E ter que ficar com ele. Foi muito difícil. Entre muitas idas e vindas a Natal, eles conheceram a casa do Valpaiva, onde hoje o Edson faz o acompanhamento da doença. Em meio a um momento tão desafiador, veio a surpresa. Ela seria uma das contempladas para receber uma casa, através do projeto Vida. A ação promove a reforma, construção e a doação de casas para os pacientes acolhidos na instituição. Ela vem resgatar aí um pouquinho da cidadania, da dignidade dessas famílias. Na verdade, o objetivo maior dos pacientes. Para que eles possam, no pós-tratamento ou durante o tratamento, ter uma moradia digna. Muitos desses não têm moradia, moram de favor, moram de aluguel, não têm onde morar. E a gente busca para eles, para a família, um equilíbrio. Para que o enfrentamento da doença, do tratamento que é longo, pelo menos cinco anos, mais cinco anos de manutenção, ele seja feito de uma forma digna e com a condição necessária para que ele tenha o melhor resultado. A obra foi financiada através do Troco Solidário, arrecadado pelo supermercado Nordestão. A iniciativa consiste em estimular os clientes a doarem as moedas, que seriam recebidas como troco em suas compras. Nestes cinco anos, foram mais de dois milhões de reais arrecadados. É uma sensação muito gratificante e também muito simbólica, né? Que estamos agora na semana do Natal e a gente perceber que é a realização de um sonho. E um sonho graças a exatamente o envolvimento de diversas pessoas. Porque a gente fala isso, não é fruto de uma ação individual. O próprio Troco Solidário, o nome já diz, ele é consequência de uma ação de todos os clientes que passam pelas nossas lojas. Então, se isso hoje se torna realidade, é porque o Nordestão se dispõe a ser um canal. E que é nos gestos que torna o mundo melhor, eu acho que é isso. O que parece pouco, fez toda a diferença na vida do Edson e de toda a família. Foi um sonho mesmo. Para mim, eu estava vendo Deus, como Deus é maravilhoso. Quantas vezes eu pedia para ele um canto para a gente. E ele foi além das minhas expectativas. Eu pedia só um quartinho que fosse da gente e, ó, essa casa é a casa mais linda da minha vida. Eu pedia só um quartinho que a gente pode levar um barulho, e, ó, essa figura fãs que a gente pode levar um barulho. Eu pedia só um barulho e mais uma comissão que trouxeram a sua vida. Eu pedia a minha vida, então eu vou ver e com a gente tem uma amadação. E então eu peguei demais. Eu pedia só um barulho e mais um barulho. E aí? Eu pedia só um barulho e mais um barulho e mais um barulho.